A-la-la-uê, 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 a-la-la-uê Você parece um anjo, só que não tem asa Ô meu Deus, quando a asa tiver, vacila em casa Você parece um anjo, só que não tem asa Ô meu Deus, quando a asa tiver, vacila em casa E ao sair, com as estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar te mostrar onde ir E ao chegar, te apresento a lua e o sol Que no céu vai ter mais um para que a luz do teu olhar A-la-la-uê, a-la-la-uê, a-la-la-uê Eu não sou moleque, ainda não tenho casa, iaiá Ô meu Deus, se um dia eu tiver, visto minhas asas Eu não sou moleque, eu não, ainda não tenho casa, iaiá Ô meu Deus, se um dia eu tiver, visto minhas asas E ao sair, com as estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar te mostrar onde ir E ao chegar, te apresento a lua e o sol Que no céu vai ter mais um para que a luz do teu olhar A-la-la-uê, a-la-la-uê E ao chegar, te apresento a lua e o sol E ao chegar, te apresento a lua e o sol E ao chegar, te apresento a lua e o sol A gente é alegria, coletividade A gente é conectado com Deus A gente é harmonia, pura poesia A gente é fruto da damarineira A gente é da favela, é do asfalto A gente é da elite, é da ralé A gente é a voz do povo, do velho e do burro E sabe o sofrimento como é Fica ligado que a gente é isso aí Olha que a gente é isso aí Pagoda e futebol e batucada Tamo junto na quebrada Olha a gente é isso aí Fica ligado que a gente é isso aí Olha que a gente é isso aí Pagoda e futebol e batucada Tamo junto na quebrada Olha a gente é isso aí É o seu prazer A gente é alegria, coletividade A gente é conectado com Deus A gente é harmonia, pura poesia A gente é fruto da damarineira A gente é da favela, é do asfalto A gente é da elite, é da ralé A gente é a voz do povo, do velho e do novo E sabe o sofrimento como é Fica ligado que a gente é isso aí Olha que a gente é isso aí Pagoda e futebol e batucada Tamo junto na quebrada Olha a gente é isso aí Fica ligado que a gente é isso aí Olha que a gente é isso aí Pagoda e futebol e batucada Tamo junto na quebrada Olha a gente é isso aí Firmeza, firmeza total São prazer, os louco original Da ponte pra cá é nóis Da zona sul de São Paulo para o mundo É São prazer no ar, vagabundo EDI, TRO, CK A gente é isso aí, isso aqui e muito mais A gente é EDI, família racionais A gente é a quebra, é a serra, zona norte A gente é a zona sul que fecha a banca forte A gente é o DJ, o B-Boy, o MC A gente é o pandeiro e o negro que sorri A gente é o grafite, decorando a nossa city A gente é os meninos e os guerreiros de elite A gente é a cruz, a espada, os kits Os malote, os mascote, os coiote, os beat A gente é o funk, é o rap, é o samba As estradas, as tomadas, as bombetas e as bandite A mente, uma suíte, as roupas de boutique A gente é sonhador inteiro, o dono de mesmite A gente é a dor, o feliz, o sofredor A gente é a beleza, a tristeza, o amor A gente é dessa cor, a gente é diamante A gente é semelhante do agente, nosso criador A gente é semelhante do agente, nosso criador Ô glória! Nossa senhora, meu Deus do céu! Ô Senhor, ô Senhor, ô Senhor, ô Senhor, ô Senhor Toda glória, todo louvor, ô Senhor Richard, EDI, R, CK Edim Rock, Racionais de MC D, D, I, R, CK São prazer, Racionais do ar Chegando devagar, chegando devagar Pra doido pirar, pra doido pirar Filmeza total, para o Edim Rock, filmeza Edim Rock, Racionais de MCs, faz barulho Tô saindo pra batalha Pelo bom de cada dia A fé que trago no peito É a minha garantia Deus me livre das maldades Me guarde onde quer que eu vá Tô fazendo a minha parte Um dia eu chego lá Tô saindo pra batalha Pelo bom de cada dia A fé que trago no peito É a minha garantia Deus me livre das maldades Me guarde onde quer que eu vá Tô fazendo a minha parte Um dia eu chego lá Todo mês eu recebo um salário covarde O desconto vai quase a metade E o que sobra mal dá pra comer Sou pobre criado em comunidade Lutando com dignidade Tentando sobreviver Quem sabe o que quer Quem sabe o que quer nunca perde a esperança Quem sabe o que quer que eu vá Tô fazendo a minha parte Tô fazendo a minha parte Tô fazendo a minha parte Um dia eu chego lá Todo mês eu recebo um salário covarde O desconto vai quase a minha parte E o que sobra mal dá pra comer Sou pobre criado em comunidade Lutando com dignidade Tentando sobreviver Quem sabe o que quer Nunca perde a esperança Não Por mais que a bonança Demore a chegar A dificuldade Também nos ensina A dar a volta por cima E jamais deixar de sonhar Tô saindo pra batalha Eu vou Pelo pão de cada dia Pelo pão de cada dia É a minha garantia Deus me livre das maldades Qual a grande chefe eu vou Tô fazendo a minha parte Um dia eu chego lá Tô fazendo a minha parte Um dia eu chego lá Tô fazendo a minha parte Um dia eu chego lá Mas um dia começa e eu sempre compresso Cuidado pra não me atrasar Tem um beijo que me guia De noite e de dia Não deixo meu barco virar Pra mim não tem essa de hora Se chama o bombone Sou mais enralado E no fim de semana Eu encontro os amigos E peçam pra me acompanhar Numa roda de samba Me sinto à vontade E vou me atrever a cantar Aí Eu peço logo o tom Pro samba Do Almir Do coração Eu sinto a Felicidade E até me sinto Um artista de verdade Mas na segunda-feira Eu não barco bobeira Tô na luta Tô na luta Como bom brasileiro Sou moleque guerreiro Tô na luta Tô na luta Mas um dia começa e eu sempre compresso Cuidado pra não me atrasar Tem um beijo que me guia De noite e de dia E não deixo meu barco virar Pra mim não tem essa de hora Se chama o bombone Sou mais enralado E no fim de semana Me encontro os amigos E se eu me atrever a cantar Numa roda de samba Que sinto à vontade E vou me atrever a cantar E aí Eu peço logo Tom pro samba Do Almir Almir Neto O coração Eu sinto a Felicidade E até me sinto Um artista de verdade Vamos juntos galera Mas na segunda-feira Eu não marco bobeira Tô na luta Tô na luta Como bom brasileiro Sou moleque guerreiro Tô na luta Tô na luta Mas na segunda-feira Eu não marco bobeira Tô na luta Tô na luta Como bom brasileiro Sou moleque guerreiro Tô na luta Tô na luta Um brasileiro É sempre assim Guerreiro Guerreiro Sempre Como está? Pois é Como está você? Tô vivendo Tô vivendo Tô cansado De chorar Não sei mais O que fazer Você tem que me ajudar É difícil De esquecer Impossível Não lembrar Você Cara que eu gosto do senhor Muito bem 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 E vem com meus braços, meu bem, vem Meu amor, meu local, não fui Pra bem longe de nós dois Não deixe nada pra depois É a saudade que impediu Não deixe nada pra depois